Olá maltinha, então maltinha, como estão? Ai pá, parece que ficou aqui alguém na via rápida. E alguém não vai receber pizza, porque o gajo da pizza tem a moto avariada ali, na via rápida. Ora bem pessoal, eu estou aqui hoje para lançar mais um 10 a fio. Pois é, oh Duarte, então mais um desafio, e vem chatear quem desta vez? Ora bem, desta vez, eu não venho que chatear ninguém. Bem, este é um desafio solidário, digamos assim. Para quem não viu o vídeo do Quimera sobre o Graxa de Lisboa, aconselho que vá ver. E o meu desafio é, opá, quem quiser aceitar o desafio aceita, quem não quiser aceitar não aceita. E tendo em conta o conteúdo do desafio, eu não vou nomear ninguém. Ora bem, o desafio é, vocês, opá, pegam numa entidade, uma organização, uma causa, uma pessoa, qualquer coisa que vocês conheçam. No caso do Quimera foi o Graxa de Lisboa, e vocês fazem, opá, um vídeo, a dar, a conhecer ao pessoal, essa organização, essa causa, essa pessoa, esse problema. E para que é que serve esse vídeo? Vai servir primeiro para dar a conhecer, segundo, para alertar o pessoal para essa mesma causa, esse problema, seja o que for. E em terceiro lugar, pode servir para ajudar, imaginem que vocês vão falar, sei lá, de um casal que por acaso perdeu a casa num temporal ou coisa assim. E estão a viver numa casa alugada, ou uma casa cedida pela câmara, qualquer coisa assim. Pode haver alguém que tenha, por exemplo, uma mobilinha em casa que não use, que esteja na disposição de oferecer, certo? Portanto, portanto, fica aí para, atenção, para quem quiser, fica aí, opá, então quem quiser já não faz o vídeo. É assim, eu tenho a perfeita noção, que muitas das vezes temos problemas à nossa volta, e o que se passa é este, as pessoas viram um pouco a cara, certo? E passa-lhes um pouco ao lado. E não é por serem más pessoas, às vezes o que lhes falta é, se calhar, o empurrãozinho para fazerem alguma coisa. E a minha ideia com este desafio é exatamente dar esse empurrãozinho que falta. Ok pessoal? Pessoal, grande abraço, fiquem bem, fui!